Já recebi a minha compra do site espanhol Piano, já há algum tempo que eu conhecia, tinha assim roupas até bem acessíveis, mas nunca tinha chegado a mandar nada. Então agora que estava muita coisa em promoção, eu aproveitei para experimentar a mandar. Ora então, mandei vir estas t-shirts, estavam a 3€, muito acessíveis, porque eu tenho muita t-shirt com padrão, mas também tenho calças com padrão agora no verão, que é muito difícil depois conjugá-las com uma parte de cima. Então mandei vir muitas básicas, e depois mandei vir também mais outras coisas que eram para fazer os portos grátis, aproveitei e mandei vir mais umas coisas, why not? Mandei vir tudo, também o M. Tudo diz que aqui é a marca Rolly, as etiquetas são praticamente quase todas iguais, esta e esta é igual. Elas são todas parecidas, já estive a comparar com outras t-shirts que eu uso, até comprei na Primark, que é o que eu uso que estão muito curtas, e por acaso estas são muito mais compridas, mesmo t-shirts, então mandei vir esta, esta rosa velha, esta rosa bebê, é muito clarinho, não, sai, sai, estás interrompendo o meu vídeo, vai ver outra coisa, vai, chuchu, chuchu. Esta rosa, esta laranja, eu adoro cor-se. Então tenho umas sapatilhas que eu mandei vir aqui há uns tempos, há uns tempos não, há uns anos, do Alex, parece que tem um ananazinho atrás, elas são brancas, tem um ananazinho atrás. Então também gosto muito de usar laranja, uma vermelha, também gosto de usar vermelha. Esta era um bordô, pensei que fosse mais escuro, assim, mais cor ameixa. Aqui na... Ok, agora já dá para ver. Estava assim com uma cor esquisita. Ah, não, eu vi. Isto é conforme eu vir a câmera, mas pronto. Esta é a mesma cor dela, é assim uma ameixa, para usar com os bordôs. Pensava que era mais bordô, mas não é. E esta aqui, lilás. O que eu achei é que elas são um bocado chegadas muito ao que é o pescoço cá acima, capaz de serem, de serem, de parecer normal. Uma fabricada em Espanha. Uma fabricada em Espanha. 100% algodão. Olha, é 100% algodão. Boa. Devem ser fresquinhas. Ainda não experimentei nenhuma, mas eu acho que aqui não me vai apertar. Ultimamente as minhas t-shirts têm-me apertado aqui, que eu encordei no meu braço. Larga a minha t-shirt. Tu vais arranhar a minha t-shirt. Olha que eu... Sai! Au! Que coisa! Por que é que ela tem que se deitar-se em cima da minha roupa? Ok. Então mandei a vir uma, duas, três, quatro, cinco t-shirts. Vou passar as tuas por água. O que eu mandei a vir mais? Estas sandálias, que eu já experimentei, servem-me. Mandei a vir o 36 e o calço, o 35, o 36. E elas servem-me. Não me parecem muito confortáveis. Têm aqui um bocadinho de almofadinha. São bem molzinhas. Não são muito duras. E sim uma fivela. Aqui é que eu às vezes um bocado duras. Acho que aqui é esta costura bem mancoar. Então vou tentar usar agora as primeiras vezes com um bocadinho de nívea creme. Para ajudar a maciar esta pele. Pronto. Elas são de cunha. Uma cunha forrada. Cisal. Naróbio, tu não cabes nessa caixa. E aí. 36. Costumo calçar 35, 36. Nada mal. É, nada mal. Pena. Só um padrão não combinar bem com o outro. Isto deve ser mais escuro. Acho que deve ter tido mais cuidado nisso. Parece que é uma de cada. Pode ser que não fique assim tão mal. Não sei. Agora vendo as duas juntas, é um bocado esquisito. Manda ver estes brinquinhos com um M e um brilhante. Acho que isto já foi 3 euros também. Já foi um bocadinho mais caro. Mas achei muita piada. Como é um M e tem poucos brinquinhos prateados. Ainda mais é dourados. Não sei se não vai ficar breve. Não sei se não vai ficar grande nas orelhas. Mas depois temos que experimentar. Manda vir-me estas sapatilhas. Que parece que já foram usadas. São pretas à frente. E também as comentei. Também não são muito desconfortáveis. Até tem uma palmilha bem macia. Também 36. Serve. Então é o tamanho ideal. Eu calvo 35. Muito. 35, 36. Mas é mais 35. Então eu mando sempre vir o 36. Porque normalmente serve sempre. Corre mal hora. Tem que estar alguém. Havia em rosa. Mas acho que já não havia mais. Havia também em branco. Elas parece que já foram usadas. Mas é mesmo assim. E também é para usar no meu trabalho. Então sujas já vão elas. Eu acabo por sujar elas na mesma. Mas nem se noto ali que é das sapatilhas. E também não tinha assinado assim azul. E eram 13 euros. Não resisti. Eu adoro sapatilhas. Adoro. Mandei vir outras sapatilhas. Esta já foi a 5 euros. Olha. Mas as comentejas são muito confortáveis. Têm assim um bocadinho mais de altura. Que as normais de tecido. Aquelas a imitar a All Star. Também o 36. Tem assim uma linha em vermelho. Eu ainda fico assim um bocado reticente. Para saber se ia mandá-las por causa das linhas vermelhas. Mas olha. São muito confortáveis. Eu ainda não tinha nenhum. Mas em tecido preto. E estas eram as primeiras que eu estava a encontrar. Em um preço acessível. Então foi também estas compras. Que vieram. Agora vamos arrumar isto tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.